MÚSICA 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 Foram batizadas em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. Com a catequese que receberam, vocês se prepararam para receber Cristo na hoste consagrada. Mas é preciso continuar aprendendo e vendo as coisas boas que Jesus ensinou. Agora vocês ouvirão o convite para renunciar tudo o que não condiz com o Evangelho e renovar a fé em Jesus Cristo. Quem ama Jesus e seu Evangelho, vive e faze o Senhor. Quem segue Jesus, procura viver na paz e na fraternidade. Vocês renunciam aos sentimentos de ódio, vírgula e violência? Renunciam. Quem segue os passos de Jesus não se deixa vencer pelo comodismo. Vocês renunciam à predícia e ao comodismo? Renunciam. O mundo foi criado por Deus e Ele viu que tudo era muito bom. Vocês renunciam a tudo o que destrói a natureza criada por Deus? Renunciam. Vocês creem em Deus que é uma família, que vive a solidariedade, Pai, Filho e Espírito Santo? Renunciam. Vocês creem em Deus, Criador de toda forma de vida, da natureza e de todo o universo? Renunciam. Vocês creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para nos ensinar as verdades de Deus? Renunciam. Vocês creem no Espírito Santo, que Deus derramou em nossos corações, para nos dar força e coragem? Renunciam. Vocês creem na Igreja de Jesus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Renunciam. Esta é a fé que recebemos no batismo e que na Igreja professamos, que Deus nos guarde íntegros na fé, nos fortaleça na esperança e nos torne perseverantes até o fim na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem agora apagar suas velas, para que nós possamos fazer a nossa súplica, apresentar a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, que participando do povo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. O Espírito nos une no seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Rosalto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáfonos e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-nos também, na Vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-nos junto a Vós, na luz da Vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, que dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, São Esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na Vossa amizade. A fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho, Cristo e em Cristo. A Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. A Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os santos que neste mundo viveram na Vossa amizade. A 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 Vossa amizade.